Agora, qual cantor compartilhou com os fãs um vídeo dele de infância, daquele momento que só ele pode mostrar? É o nosso momento fofura do dia com Luan Santana. Olha o vídeo dele, menininho, gente, se apresentando num programa de televisão, bonitinho com a viola, cantando o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos ouvir. Gente, no início do vídeo aparece um telefone de contato para vocês contratarem o Luanzinho. E o próprio Luan Santana que postou falou, gente, contratem ele, é o telefone aí. Muito bom, Luan Santana, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Afinado, né? Pequenininho afinado. Desde pequenininho. Olha aqui, ainda falando do Luan Santana, o cantor pode ganhar um cunhado funkeiro. Que história é essa aqui, Luan Santana? Ai, ai, aquele momento babado, né? A Bruna Santana, irmã do Luan Santana, está conhecendo melhor o Kevinho. Gente, olha isso. Quem está servindo de cupido nessa história é a Yasmin Brunet, que é amiga dos dois. Os dois já ficaram juntos em dois eventos. O último evento foi um show do Luan, aí numa festa junina. E aí parece que a coisa está esquentando, mas os dois estão solteiros. Tá, o Kevinho está solteiro. E a Bruna também, ela que foi noiva de um jogador do Palmeiras, né? Do Rafael Veiga, né? Foi noiva dele durante muito tempo. Chegaram a comprar uma casa juntos, mas não deu certo, separou. E agora está conhecendo melhor o Kevinho. Ai, gente. É isso. Já pensou? Vai dar música. Sertanejo. Vai dar música. Vai dar música, gente. Vai dar música. Vai dar música boa, com certeza. Beleza. Beleza. Beleza.